Fala pessoal, beleza? Seu homens aqui mais um vídeo, meu nome é Lucas William, tá começando aqui mais um vídeo, só que hoje não vai ser de cinema, não vai ser de nada. Eu fiz um vídeo bem parecido com esse aqui há uns 4 meses atrás e não sei se vocês lembram, mas foi de um review, né, de um inbox aí, de um notebook. Inclusive é esse aqui, ó, que tá aparecendo aqui na câmera, beleza? E esse vídeo aqui é pra fazer um review dele, né, que eu não fiz, tô aí devendo há 4 meses pra vocês, mas é muito bom, né, que eu usei durante 4 meses e eu tenho mais coisa pra falar dele que se eu tivesse usado uma semana, duas semanas, né, então é muito mais interessante, eu vou ter muito mais o que falar dele depois desse tempo maior de uso que eu tive, ok? Então vamos lá, antes de eu começar a falar aqui, né, como sempre a gente tem que rodar a nossa intro. Então roda a intro aí que eu já vou começar a falar desse notebook agora. Tá beleza, rodou a intro, vamos lá então pro que interessa aqui nesse vídeo, né? Bom, não sei se vocês viram lá naquele vídeo de unboxing, eu comentei que eu peguei ele por um preço bem legal, né, de 7 mil e pouco, tá aparecendo aí na tela agora o preço que eu peguei e eu dei uma leve pesquisada aqui agora nesse momento, né, depois de 4 meses, pra mim ver os preços aqui e o preço dele tá na faixa de 8 mil e pouco, 8.700, alguma coisa assim, 9 mil, depende do lugar, né, e vou falar uma coisa pra vocês, tá? Por esse preço que tá aí, de 8 mil, 9 mil, não recomendo você pegar, até porque com esse valor você consegue pegar um desktop até muito mais forte do que esse notebook aqui, ok? Inclusive agora com a baixa de placa de vídeo, né, então as coisas melhoraram bastante aí pra montar o computador. Mas é o seguinte, quando você tá comprando um notebook, você não tá comprando só desempenho, tá? Se fosse desempenho, se fosse por causa de desempenho, você pegava um desktop e facilitava tudo, né? Mas quando você pega um notebook, você pega no que? Mobilidade, né, mobilidade de trabalho, você pode trabalhar em qualquer lugar que você quiser. Então nesse quesito aí, notebook é a melhor opção, tá? Você pode trabalhar em outros lugares, você pode viajar, levar com muito mais praticidade do que um desktop, né, o desktop sempre vai ficar no mesmo lugar, então é isso. Bom, uma pergunta que todo mundo aí que tá assistindo o vídeo agora, né, que é a minha audiência aqui no YouTube, sobre 3D, se não 4D, deve estar se perguntando aí se isso aqui vale a pena, se esse notebook vale a pena pra mexer com 3D, né, fazer render e tudo mais. Olha só, como eu falei, desempenho, você quer desempenho com força mesmo, forte, GPU forte, processador mais forte, desktop. Sempre o desktop vai ser melhor, tá? Não tem essa, mas se serve, aí é outra história, serve muito bem, tá? Eu usei aí durante os últimos meses aí muito mais o notebook do que o desktop, tanto pra gravar aula e tudo mais, tanto que eu gravei o curso de Octane quase todo com ele, tá? Só teve algumas partes aí que não deu pra gravar aqui. Na questão de equilíbrio, né, entre as peças aqui do notebook, ele é perfeito, ele não deu nenhum problema comigo na questão de gravação de aula, né, que usando GPU pra limpar áudio, usando GPU pra fazer o render, então ele conseguiu entregar tudo certinho pra mim, eu adorei ele por conta disso, né? Agora, desempenho na prática, falando aí de render e tudo mais, muito bom também, tá? Muito bom também, é uma GPU 3060, né, de 6GB, se não me engano. Ela aguenta o tranco, tá? Ela aguenta o tranco bem legal, mas eu vou repetir mais uma vez, tá? Você quer desempenho, você quer botar pra atorar mesmo, fazer animação e tudo mais, eu acho que o notebook pra isso, ele não vai servir muito bem, porque é uma coisa compacta, né, uma coisa que não tem muita refrigeração, não refrigera o chip direito, então aqui tá no render, ele tá esquentando demais, ele esquenta demais, até jogando, jogando aí, se você não botar um limitador, uma coisa que limite a temperatura da CPU ou da GPU, vai chegar a 100 graus aí fácil, muito fácil, tá? Então, você vai fazer uma animação gigantesca em 1080, né, com 60 FPS, 30 FPS, desktop, tá? Desktop que é muito mais potente, tem muito mais refrigeração, a placa de vídeo é mais robusta, ela tem mais fun, né, pra refrigerar e entregar um desempenho maior, então, ali, tá? Render estático, render simples, tá? Aqui, ó, aqui, ele entrega muito bem, tá? Isso tudo que eu tô falando é render GPU, tá ok? Agora, render CPU, bom, render CPU, ele é bom também, esse aqui é um Ryzen 7 5800H, aquele ali no meu computador é um Ryzen 5 3600, há um tempo atrás eu fiz um teste de render com esse CPU aqui e esse CPU aqui, o desempenho foi bem parecido, bem parecido, tá? Não foi igual, tanto que a gente tá falando aqui de um CPU que tem, que é 8 barra 16, aqui no notebook, e ali é um 6 barra 12, né, de núcleo e thread, e quando a gente tá falando de render CPU, o CPU, o processador que tiver mais núcleo, mais thread, vai se sair na frente do que tiver menos, né? Então, ali tem um 6 barra 12, aqui tem um 8 barra 16, então, esse aqui vai ser um pouquinho mais forte, mas a gente tá falando aqui de um chip que não tem tanta refrigeração, ali tem mais, né, ali tem um cooler maior pra refrigerar e tudo mais, então ele consegue entregar um resultado legal também, comparado ao Ryzen 7, né, mesmo sendo um Ryzen 5, beleza? Então, mais uma vez aqui, só pra pontuar, o Dell G15 serve pra 3D? Serve, tá? Quando tá falando de coisa muito pesada, não, não recomendo, vá pra lá, vá pro desktop se você puder, tá? Bom, agora falando de diversão, né, serve pra divertir? Serve, muito bem também, como a gente tá falando de um notebook, as peças aí, tudo é mais equalizado, né, tudo é mais sincronizado, funciona muito bem a combinação de RTX 3060 com Ryzen 7, né, então, na hora de jogar ali, de fazer alguma coisa de diversão, né, não tem perda de desempenho, hora nenhuma, não dá stuttering, que eu falo, tá? Não dá aquelas travadas bruscas, então é bem tranquilo, e fora também, né, que ele tem uma tela de 165 Hz, isso na hora de jogar é muito bom, é muito fluido, né, a gente percebe a fluidez, tanto que eu tô jogando aqui, quando eu abro algum jogo aqui, depois abro ali, a diferença é enorme por conta da tela, né, a tela ali é 60, e essa aqui é 165 Hz, e a diferença é enorme, enorme, ali tem mais FPS, só que, por causa da tela, não parece, entendeu? Parece que aqui é muito melhor, então, falando de diversão aí, dá pra divertir? Dá muito bem também. Bom, como nem tudo na vida são flores, né, vou falar os pontos negativos dele agora, e depois eu vou falar os positivos também, e aí você faz um equilíbrio se vale a pena ou não, tá? Ponto negativo 1, ele é pesado, né, ele é pesado, ele tem 2 kg, se não me engano, então, pra carregar isso na mochila, né, você precisa levar mais coisa, por exemplo, mouse, mousepad, fone, você bota na mochila e vai ficar bem pesado, tá? Tanto que o carregador dele também é pesado pra caramba, então, ponto negativo, ele é bem pesado e dificulta a locomoção com ele, né? Ponto negativo 2, pouco armazenamento, como assim pouco armazenamento, Lucas? Ele tem só um HD, um SSD, na verdade, de 512 GB quando ele vem, tá? Então, é muito pouco espaço, você instala os programas ali que você usa com 3D e tudo mais, como a gente trabalha com 3D, a gente faz um render ali, uma animação, por exemplo, e ocupa muito espaço e vai encher assim, ó, rapidinho, então, você tem que colocar um armazenamento extra pra você, né, conseguir guardar mais coisa aqui, ou até, né, como eu faço aqui, pegar uma nuvem, tá? E fazer uma linkagem aqui pra você conseguir salvar arquivo dentro do computador, tá? Você não precisa ficar o pano, você já salva lá direto no software e tudo mais, é como se fosse um HD mesmo dentro do seu computador, só que na nuvem, tá? Isso é muito bom, eu uso aqui o Google Drive, tá? E tem a opção também de você comprar outro SSD pra você colocar. Eu comprei, eu peguei um SSD de 1TB, tá? Um SSD de 1TB e coloquei aqui. Foi baratinho, comprado aqui no Brasil, né, eu comprei lá no AliExpress, na China, e serviu muito bem, tá? Está servindo muito bem, tem muito espaço agora, eu acredito que não vai faltar, tá? Outro ponto negativo que eu já comentei aqui é, esquenta bastante na hora de render, na hora de jogar, Então é legal você comprar uma base, pode ser refrigerada, pode ser que não, tá? Mas uma base que não deixa o computador em cima da mesa 100%, tá? Pra ele conseguir refrigerar e jogar o ar quente pra fora. Então isso dá uma ajudadinha também. E se você puder colocar um limite de temperatura na CPU, você pode colocar, mas quando você coloca o limite de temperatura, significa que você vai perder um pouquinho de desempenho. Então você tem que fazer o meio termo aí, tá? Se vale a pena ou não colocar o limite, ok? Mas caso esquentar muito e você estiver achando que está te incomodando, barulho e tudo mais, você pode colocar uma limitação ali, que não tem problema, tá? Quarto ponto negativo, tem pouca entrada USB. Então a gente tem quatro, acho que três entradas USB e uma entrada USB-C, carregar celular e tudo mais. Então quando você comprar um notebook desse aqui, você tem que comprar um hub também, pra você conseguir ter mais entrada, né? Outro ponto negativo que eu achei, tá? Não sei se os notebooks são assim, é o primeiro notebook que eu tenho, de alta performance, se lembra assim dizer, que é ele precisa ficar ligado na tomada, se você quer ter o desempenho total dele na hora de render, na hora de jogar, porque ele meio que dá uma limitada quando ele não está na tomada, né? Então, por exemplo, eu estou lá renderizando o Coctane, você percebe ali na temperatura dele, que ele não passa de certo valor. Por exemplo, está 66, fora da tomada, ele não passa disso. Aí quando você liga ele na tomada, o desempenho aumenta, claro, né? E a temperatura aumenta também, e aí ele está entregando o resultado todo, né? Da GPU e tudo mais. Eu não sei se tem como tirar isso, eu dei uma pesquisada e não achei nada sobre isso, mas eu acho que é um ponto negativo aí, né? Pra mim, foi um ponto negativo que eu tenho que ligar na tomada, né? Isso é chato, eu não gostei. Mas aí é comigo, tá? É coisa minha. Bom, mais um ponto negativo, eu já até perdi qual é o número deles aqui, mas esse ponto aqui é um ponto bem importante pra quem é designer, tá? Pra quem trabalha com cor, com gráficos, né? Com coisas gráficas, que é a tela, né? A tela não é 100% RGB, ou seja, ela não vai entregar a cor fiel ao que você está esperando, né? Então, nesse ponto aí, o monitor da Dell aqui, por exemplo, é importante você ter pra você conseguir uma cor melhor nos seus trabalhos, tá? Então, tela não é 100% RGB, ponto negativo nisso aí pra quem é designer. Show? Bom, mas isso não significa que não dá pra você trabalhar com a tela, tá? Só tô falando que ela não vai ser fiel 100% ao que você está esperando. Bom, mais um ponto negativo aqui, é o último, tá? Esse aqui, que é o software da Alienware não ser bom. Ele é bem ruim, eu já vi várias pessoas falando mal dele, e é ruim mesmo, tá? É meio lento, tá? Ele aplica depois, é totalmente ruim. Ruim, tá? Não dá pra usar o software da Alienware. Tanto que eu deixo de lado e nem mexo com isso, tá? Se eu quero a cor do teclado de uma cor, eu deixo aqui do jeito que tá, não mexo mais e não entro lá mais, tá? Dá pra usar? Dá. É legal? Não. Agora vamos lá, pontos positivos. Algum deles eu já até falei, né? Mas eu vou pontuar aqui de novo pra ficar bem claro, tá? Primeiro ponto positivo, tela de 165 Hz, maravilha, muito bom. Tudo fluido, você percebe que o computador, parece que ele tem muito mais forte por conta da tela, né? Você percebe já no mouse quando você tá mexendo, ele não dá aquelas travadas sutis, né? Quem tem tela aí de 60 Hz e mudar pra uma de 165, vai notar diferença muito enorme nesse quesito aqui, tá? Então, ponto positivo pra tela de 165 Hz. Próximo, desempenho na hora de renderizar. O desempenho dele na hora de renderizar é bom, tá? Eu gostei demais, é demais o resultado que eu falei, né? Eu tô usando mais ele aqui do que o desktop, então ele tá conseguindo entregar pra mim que legal os renders, tá? GPU, no caso, né? Render CPU eu não tenho usado, só GPU. E tá muito massa, tá muito bom, tá me entregando muito bem o resultado aqui. Mais um ponto positivo, que é não dar gargalo na hora de jogo, tá? Não dar gargalo de jeito nenhum, não dar nenhuma travada, a não ser que você tiver muita aba aberta, né? Por conta de memória RAM também, né? 16 GB só. Se você exagerar nisso, né? Abrir muita aba no Google Chrome, tudo mais, e for fazer outras coisas, é óbvio que vai dar travada, tá? Então você tem que saber equilibrar as coisas aí. Mas fora isso, tá? Se você não tiver usando muita memória RAM, entrega legal, não dá nenhuma travada, gargalo nenhum, ok? Mais um ponto positivo pra mim, que é na hora de gravar, como eu falei, ele não perde desempenho na hora de limpar o áudio, né? Aqui tá limpando o áudio, mas eu não tô renderizando nada. Mas se eu tivesse renderizando ao mesmo tempo aqui, não ia perder nada, tá? Ele ia só equalizar e evitar que eu perdesse o áudio, fazendo com que ele limpasse menos, entendeu? Não sei se deu pra entender muito bem. Mas nesse quesito aqui, ele é muito bom, muito bom mesmo. Bom, e é basicamente isso que eu tinha pra falar desse notebook aqui, ok? A partir de agora, eu vou deixar aqui alguns testes de render e tudo mais, de gameplay também, pra você ver aí como funciona ele, como o desempenho dele é na prática mesmo. aí no dia a dia, ok? Eu vou usar aqui o Cinema Crude, tá? Como software de render. Eu não vou usar outro, tá? Porque eu não tenho outro aqui no computador, é só isso que eu uso mesmo. Vai ser render GPU e render CPU, tá? Render Standard e render Noctane Render, ok? Então talvez tenha aparecido alguém aí esperando que eu faça um teste de Lumion, sabe? De software de arquitetura, né? 3ds Max e tudo mais. Então eu não vou poder falar deles aqui, colocar teste dele aqui, ok? Mas você pode procurar na internet, talvez você ache alguma coisa. Infelizmente aqui eu não consigo passar pra você, tá? Porque eu não sei mexer, não uso. Bom, então só pra gente finalizar aqui, se você gostou desse tipo de vídeo, se você gostou desse review aqui, mais completo, né? Do que o outro, desce aí embaixo, tá? Se inscreve no canal, deixa um like também. Se você tiver alguma dúvida sobre o notebook, né? Você pode comentar aí embaixo também que eu vou estar te respondendo da maneira que eu posso, ok? Bom, então é isso. Fica agora com os testes aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!